Cabeça da cena Hoje nós estamos debatendo sobre o Enem E eu meio que, eu confundi as bolas e quero logo, de alguma forma, retificar isso Pra que, quando se fala tecnologias, não se refere necessariamente ao software, ao hardware, ao tablet, aos tablets As tecnologias em si, às plataformas Mas se refere a... Na verdade, o educador Celso Antunes, um grande Celso Antunes, geógrafo, que escreve muito sobre educação Ele sempre pensou um processo educacional baseado e atrelado à pesquisa A tecnologia é a técnica associada à pesquisa O saber fazer associado à ciência na construção de um produto tecnológico E cada área, cada ciência aplicada na escola, infelizmente de forma extremamente fragmentada Mas cada ciência apresenta a sua tecnologia, o seu produto associado à técnica, à pesquisa E ao conhecimento, ao método científico Quanto mais associado à técnica ele for, mais bem sucedido ele será A visão tecnicista não é nem o objetivo, mas é a visão associada ao ensino baseado na pesquisa Ou seja, nós estamos muito longe disso dentro das escolas brasileiras São pouquíssimas as escolas de modelo Que desenvolvem um projeto de ensino e pesquisa de metodologia Mas toda ciência que está aplicada na prova do Enem Tem um método científico, tem uma configuração científica E a ideia de se criar área baseada nas suas tecnologias Está associada diretamente à pesquisa e ao ensino Exemplo, a geografia A geografia no seu caráter humano, no seu aspecto humano A geografia no seu aspecto físico tem metodologias específicas de trabalho Essas metodologias são apresentadas à prova, na prova Sobre a forma de questões que vão levar a situações de problema Essas situações de problema dão ao aluno a necessidade de saber resolver esses problemas Exemplo, a questão dos impactos ambientais urbanos Inclusive, um bom tema para a prova Os impactos ambientais urbanos, enchentes Você tem uma literatura na geografia técnica, de pesquisa tecnológica Que envolve fatores, consequências e soluções para a questão das enchentes Então a tecnologia, na geografia, nas ciências humanas Está associada diretamente a um processo de ensino, aprendizagem e pesquisa Associada à identificação de problemas e à resolução deles E a resolução, você tem os métodos matemáticos para resolver isso? A matemática como ferramenta de todo esse processo A matemática como ferramenta Você tem a estatística, você falou muito bem que a média, a moda, a mediana Que hoje é um conteúdo cobrado no Enem Exatamente o final disso tudo aí É verdade Matheus, você que trabalha, você, estamos dizendo que você é o mais midiático Você trabalha inclusive com... Adoro, adoro É, com curso online, né Que alguém pensa, ué, é possível isso? É bem sucedido? É, é possível Eu trabalho no Descomplica, que é um curso online E se você imaginar hoje, você entrar num estúdio e dar aula para o Brasil inteiro E a minha ideia de sala de aula era 40, 50, 100 alunos Hoje eu dou aula para 5 mil alunos assistindo a minha aula Então quando eu me comunico com eles ao vivo E às vezes ali ao vivo Foram os que depois vão acessar Isso, tem aula ao vivo e depois aquela aula fica gravada E o aluno que é assinante do canal, ele vê depois Mas tu imagina, eu estou dando aula e tem uma aluna que vem lá do Acre Matias, o meu aniversário hoje, eu canto parabéns ao vivo para essa pessoa que eu nunca vi Imagina, e você recebeu os elogios Matias, eu passei E sabia que essa pessoa passou só estudando no Descomplica ali Em casa, botou o fone, pegou o celular, o seu tablet Está sentado, deitado, de uma maneira informal E está lá no Google, coloca Descomplica que vai encontrar você Vai me encontrar, bota lá, professor Matias Tem vários vídeos meus de matemática tentando descomplicar a vida do aluno um tempo todo Rebeca, uma colocação que eu gostaria de mencionar É que o Enem, ele trouxe uma possibilidade do aluno vir de todos os estados Para estudar no Rio de Janeiro ou de várias cidades fazendo uma única prova Vamos supor, uma pessoa no Acre, ela faz a prova lá, faz o Enem E ela pode vir estudar aqui na UFRJ ou em todas as universidades que adotam isso Nós nem tivemos muito tempo de debater sobre, inclusive, sobre o FIES Isso, o ProUni, o Pronatec Isso é um programa inteiro só para isso Então vamos agendar Eu espero que a gente agenda, não sei se vai ser eu que vou estar aqui Porque somos co-apresentadoras Mas está aí, a gente fica devendo isso para você que está em casa E antes do Enem a gente volta complementando isso Mas eu queria só fechar o programinha falando um pouquinho sobre o bloco sobre a questão da redação Que sempre, por exemplo, a tendência é colocar um tema atual, a gente sabe Mas há diferentes, digamos assim, elementos que estão... tem que estar presente O que vocês orientariam aí para quem está ligado em casa? A redação é baseada, dentre outras coisas, a questão técnica, eu não vou entrar porque o professor de redação pode falar melhor Mas você tem que desenvolver uma redação calcada, baseada na concepção de direitos humanos Então, por exemplo, há determinadas questões que são de cunho social, de cunho cultural Ele dificilmente escreverá uma redação nota mil, que é o valor máximo Ele dificilmente Ele precisa ter, dentro, por exemplo, caiu o tema da lei seca A percepção, a perspectiva dele teria que ser uma perspectiva humanística A perspectiva relacionada à publicidade infantil, foi a temática do ano anterior Baseada em uma leitura de que a publicidade infantil, publicidade direcionada para a criança Atinge determinados valores, determinadas concepções deturpadas do processo de construção da infância E com a publicidade, até a publicidade que não é infantil, mas passa no horário, no meio do programa infantil Então tem todo esse contexto, o aluno precisa estar antenado a um contexto de direitos humanos E a geografia... Uma vez ouvi de uma aluna falando para mim o seguinte Eu falando de lei seca, ela... Ah, mas eu não dirijo, eu tenho 16 anos e eu não bebo Falei, mas você pode ser fruto de uma irresponsabilidade dessa Você pode ser atingida por alguém que não foi pego pela lei seca Independente de redação de Enem, é um contexto que você está inserida E é óbvio que é pertinente... Se não você, seu pai, sua mãe, seu irmão... Cara, imaginar que a gente vai separar... Peraí, você é menor de idade e esse assunto não compete a você Compete sim, na verdade é um tema importante para o aluno desenvolver E quando ele pergunta, óbvio, vai perguntar esse e outros temas Não dá para separar, ah, eu sou menor, não pago conta Sou criado pelo meu pai e pela minha mãe Então aqueles temas mais polêmicos, eu deixo para o meu pai e a minha mãe resolver Não é assim que a banda toca, não Bem-vindo ao mundo Exatamente Bem-vindo ao mundo As ciências humanas contribuem, são as maiores subsidiárias de possibilidades Para o aluno escrever bem em uma prova de redação Exato Muitos conceitos, muitos processos, a geografia, a história, a sociologia, a filosofia fornecem Então humanas cumprem esse papel Ana Paula, o psicológico, desculpa, porque eu vou empurrando Eu estava ali de regressiva, quatro minutinhos Digo que você ia dizer que eu sei que é da redação A proposta de intervenção que o Enem, a redação do Enem cobra Você não basta você problematizar e você mesmo não bolar uma solução Isso é um quesito da avaliação Esse desenvolvimento então de apresentar um tema Isso Problematizar e ainda trazer Proposta de intervenção Proposta de intervenção A importância do psicológico, manter a cabeça fria Rebeca, é fundamental Eu diria Muitos alunos lá do Miguel Couto me procuram Ana, eu não consigo me controlar no momento da prova O que eu faço? Eu sempre falo O seu inimigo, o seu maior inimigo é você mesmo Você tem que competir consigo, né? Porque se você não estiver preparado psicologicamente Tudo que você aprendeu durante anos ou naquele ano Vai por água abaixo Você não consegue desenvolver a prova Você vai morrer de rir de mim Pode gozar tudo o que quiser Nesse negócio de aplicativo, de celular Abaixa um aplicativo Acho que é desenvolvido pelo exército americano Os soldados do Afeganistão Eles têm uma técnica de relaxamento com respiração Se você ficar muito... Não, porque às vezes você fica tão nervoso Que parece que o teu ouvido zune A tua vista vai ficar A pessoa vai dar aquele aperto no estômago A melhor coisa que você faz é parar Sabe? E eu li aquilo, achei aquilo Assim meio... Baixei o aplicativo Gente, funciona É top Não, é uma coisa boa, mas eu estou sugerindo Mas que de repente você... Você não vai poder estar com o celular ali Mas se você fez desde o suficiente Com o celular Depois você faz sem E aquilo... Eu já me vi em momentos assim Que eu estava, daí eu parei Falei, epá Espirar fundo, né? Esse autocontrole Você vê o resultado disso É quando você... É... Veio dois alunos Um que você julga assim Caramba, ele sabe tudo E um aluno que você sabe mediano E quando você vê o resultado final Aquele mediano passou E aquele que era o top da escola Que o controle dele emocional Perdeu E você... Exatamente isso Rebeca Maris A escola postou todas as fichas Naquele... Aquele aluno que Poxa, esse cara está brilhando Muito tempo E na hora da prova O controle emocional dele Não foi igual daquele que ninguém apostou As fichas Entendi Senão, para você dizer Eu ia até te interromper Não, essa questão do emocional Também é uma aprendizagem É No início Eu fiz o Enem cinco anos Dois anos como um teste, né? E três anos valendo E ao longo dos anos Eu fui me preparando psicologicamente Para a prova Fui controlando o meu nervosismo Que é fundamental, né? Foi aprendendo a dominar E você aprende a se controlar, né? Que é fundamental isso Para mim, uma das coisas A gente tem que se convencer, gente Se nervosismo ajudasse alguma coisa Você podia ainda Se fosse neutro Não ajuda E não é neutro Só atrapalha Verdade Então você fala Não, 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 não Você sabe É aquela coisa Enfim Pessoas, assim Continuar tentando A gente vê hoje pessoas De 30 anos fazendo Enem Existe isso? É possível? Existe Existe Até de mais idade Mais idade Mais idade ainda Quem sabe até mais preparados Psicológicos É verdade Mais maduros, né? Para fazer a prova Que tem Pessoas já formadas E quantas pessoas aqui Até entre nós Fariam uma melhor graduação Se a fizessem, por exemplo Com 30 anos Com 25 Com 40 anos de idade Com 17, 18 anos Hoje você faria Sem dúvida melhor Do que quando você fez Imagina que a gente Escolheu aos 17 anos A profissão que vai ser Para a sua vida inteira, né? E esse é o grande X do Enem É o grande X de qualquer processo seletivo Para o mundo acadêmico, universitário É muito difícil Gente, top programa Muito obrigada Por terem vindo E eu acho que vocês vão voltar Eu espero que sim A gente vai ao intervalo Voltar já já Cabeça pra cima Eu quero mais, mais alegria Mais, mais, boas novas Mais, mais, paz de Deus pra mim E aí E aí E aí E aí Obrigado.